Isabel Vaz e Rui Moreira de Carvalho são convidados desta noite do Closing Bell. Muito boa noite aos dois. Obrigado por estarem aqui. Rui, começando por esta leitura do desemprego em Portugal e também na Europa, máximos de 15 anos na Europa, em Portugal acima dos 15%, este dano colateral da austeridade está a ir mais longe daquilo que se previa? Boa noite. Está a ir mais longe daquilo que se previa. De facto, estes números têm uma dificuldade de explicação por todos os analistas, mas, em rigor, eles devem demonstrar o pouco que foi feito antes para criar emprego. Porque a criação de emprego vem das empresas e não vem do emprego camuflado, que era o que muito aconteceu. E quando falamos do antes, é em que período? Antes é uma década. O antes não é seis meses, nem é um ano. É uma década ou mais, que é o aspecto cultural que é mais que uma década. Porque muito emprego que era feito era o Anadmino Nacional e era colocar as pessoas em subemprego, digamos, em ações de formação, que em termos estatísticos era considerada o pleno emprego ou enquadramentos legais, que também mitigavam... Uma situação sempre muito precária. Precária. Bom. E isto, de facto, agora deve ser o aparecer, de facto, aquele emprego de quem, na realidade, necessita de empregados. Ou seja, necessita de produzir. O Primeiro-Ministro já ontem falava de serem números, a que não estávamos habituados. Mas temos, de facto, de nos habituar a este nível de desemprego? Temos que nos habituar a números diferentes de desemprego. Não é só em Portugal. Mesmo nos países que tiveram já processos de recuperação económica, como os Estados Unidos, percebe-se que não voltou ao patamar anterior do emprego. Ou seja, há uma nova forma, há um novo paradigma de trabalho, que é preciso interpretá-lo. O emprego menos qualificado deslocou-se para outras regiões do mundo, que estão dispostos a trabalhar por aquele preço e a produzir aquela qualidade. No fundo, a qualidade que o consumidor, que nós, vamos ao supermercado e compramos, produtos vindos de outra parte do mundo. Portanto, nós é que fazemos parte do problema quando compramos esses produtos. Por outro lado, aparece a tal questão, com maior clareza, da qualidade de emprego. E o que vai ter como resultados, em termos, digamos, económicos, é que a produtividade dos portugueses vai aumentar. Isto pode parecer um paradoxo, mas como há menos empregos a produzir o mesmo, quer dizer que a produtividade é maior, o que é mais um indicador bom para Portugal, no seguimento daquilo que foi feito pelo economista-chefe do Banco Mundial. Ou seja, que Portugal está a aumentar de forma significativa a produtividade. Isabel, estes números não são um exclusivo de Portugal, a taxa de desemprego um pouco por toda a Europa subiu. Isto pode ser um argumento a favor daqueles que cada vez mais defendem limites à austeridade? Sim, por um lado sim, mas quer dizer, eu fazia também minhas as palavras do Rui, quer dizer, nós no fundo, a economia não demora só um ano a ajustar-se a um novo modelo, não é? Portanto, nós estamos aqui em Portugal, mais do que medidas de austeridade, estamos a tentar mudar de paradigma para um país em que o Estado é que cria emprego e o Estado é que faz tudo e o Estado é que trata de tudo, para uma economia em que, de facto, tem que ser o setor privado a gerar emprego e a gerar riqueza, não é? E isso não é uma coisa que se faça em seis meses, são medidas de longo prazo, são medidas que ultrapassam uma ou duas legislaturas mesmo, e portanto, por isso, enfim, é assim que eu julgo interpretar também as palavras do Sr. Primeiro-Ministro, é que, de facto, vamos ter que nos habituar durante uns tempos, porque, de facto, nenhuma destas reformas vai, portanto, no fundo, esta mudança de paradigma de uma sociedade que sempre se habituou a ter o Estado a resolver todos os seus problemas, para uma sociedade que tem que pensar que a criação do emprego está na economia, está no setor privado, está num paradigma completamente diferente daquilo que nós estávamos habituados, e penso que isso também está a acontecer em muitos países da Europa, e o que faria como nota mais preocupante é da juventude, e a juventude não é só por um tema de, obviamente, as pessoas mais jovens não terem emprego, mas o que isso implica em termos da própria competitividade do nosso país, porque é evidente que hoje temos, mais do que nunca, jovens muitíssimo bem preparados, que efetivamente não estão a entrar na altura certa, na altura da força da vida no mercado de trabalho, e isso pode ter impactos muito grandes... Naquilo que será a capacidade do país daqui a 10 anos, ou 20 anos. E nos níveis de inovação, e na maneira também de próprio se renovar. E, portanto, isso sim preocupa-me, e penso que terão que haver medidas estruturais, quando se fala aqui em flexibilização do laboral, para mim não é tanto o tema de se poder despedir, ou o que é que seja, mas, de facto, conseguir-se fazer uma renovação, e efetivamente isto, no fundo, o que temos hoje em dia em toda a Europa, é de facto, enfim, não lhe quer chamar guerra, mas é de facto um tema intergeracional, em que efetivamente nós vamos ter que arranjar forma de esta geração entrar no mercado de trabalho, substituindo, por muito duro que isso seja, as pessoas mais velhas, porque senão eu acho que podemos estar mesmo a... E é uma guerra entre uma série de direitos adquiridos, digamos, e um conjunto de regras. E, ouça, mas, como fundo, é muito complicado, quer dizer, porque, obviamente, hoje ainda por cima, o mais velho tem um sentido muito menos... Prático. Não, repara, na idade, se calhar, dos nossos pais, aos 65 anos, era-se considerado velho, hoje aos 65 anos, ninguém é velho aos 65 anos, hoje, portanto, o patamar de velhice foi por muitos mais anos, portanto, ou seja, isto são medidas muito complicadas, mas que, efetivamente, é preciso ter a coragem de pensar que estes jovens têm que entrar no mercado de trabalho por uma questão de sobrevivência do país. E de solidariedade. Mas, Rui, o que eu já não é só solidariedade, é uma questão de sobrevivência do país e da competitividade futura e da inovação do nosso país, porque senão, de facto, vamos continuar a não ser capazes de lidar com os países que conseguem, de facto, empregar estes jovens. Eu chamo a atenção que tenho visto várias notícias de a Alemanha a empregar os nossos engenheiros, a Bélgica a empregar os nossos engenheiros, portanto, toda essa camada jovens, tem gente que está cheia de força e os melhores, e eles não estão a ficar cá. E, portanto, por muito que isto custe, vai haver aqui um choque geracional e de direitos adquiridos, que, obviamente, vai custar muito, porque são pessoas que, obviamente, não estariam preparadas para ir para a reforma e até têm muito ainda para dar, mas a verdade é que os momentos de transição são tramados. E há sempre alguém que sei que acaba por ser prejudicado. E, neste momento, entre dois males menores, eu penso que o mal menor é, de facto, que, apesar de tudo, haja um sacrifício das gerações mais velhas pelas gerações mais novas em nome do futuro do nosso país. Portanto, eu acho que esse é que é o grande debate que temos que fazer na sociedade portuguesa. E aceitar, aceitar, quer dizer, a geração mais velha não pode ser egoístas, e tem que, por muito que isto custe, e vai custar, isto vai ter um custo social enorme. Agora, mas reparem-me também, que se esta camada mais jovem não entra no mercado de trabalho, também não vai haver dinheiro para pagar as pensões das pessoas mais velhas. E, portanto, isto tem que ter aqui... Mas, ao mesmo tempo, estamos a aumentar a idade da reforma, estamos a prolongar também a permanência dessas pessoas. Exatamente. Isto é uma equação muito difícil, acho que é um modelo social que está em causa, e que merece uma reflexão profundíssima do que é que temos pela frente. E, portanto, acho que este tema do desemprego, obviamente que com os países em recessão e com a Europa, à procura, não é só Portugal, mas à procura de uma nova forma de estar na globalização e na globalização de toda a economia, portanto, que está a competir com a China, que está a competir com a Índia, que está a competir com os Estados Unidos, que está a competir com a Rússia, e com outros modelos sociais, como é que, de facto, nós vamos conseguir manter o fantástico modelo social que temos em cima da mesa e manter os níveis de inovação que tivemos no passado? Porque esta rapaziada está toda a mudar para lá. E, portanto, nós vamos perder os dois níveis. Portanto, o tema do desemprego, para mim, tem que ser visto também deste ponto de vista. Mesmo que isso implique, e ao fim, eu estou a ir para a velha, não estou a ir para a nova, mesmo que isso implique, de facto, nós temos que sair de cena aos mais velhos, para, de facto, dar oportunidade a esta geração mais nova. Mas, permita-me, eu penso que pode-se somar. Aqui não é um jogo de soma nula. Ou seja, não tem um sair para entrar o outro. Ambos podem caminhar e podem caminhar em conjunto para uma solução. O que está em causa, de facto, é a produtividade. O que está em causa é Portugal ser mais competitivo. Ou seja, Portugal fazer melhor. E aí as competências e o saber adquirido com a idade, eu também acabei de fazer 50 anos, pode ajudar os jovens que estão a entrar no mercado de trabalho. E os números são, de facto, terríveis. Veja, em Espanha, os números são 50% dos jovens com menos de 25 anos que estão desempregados. Em Portugal já são 36%. Já está acima dos 35%. Mas nós não podemos dizer que são todos, porque a Áustria tem 4% e a Holanda tem 5% e a média europeia é 10%. Portanto, estes números têm muita coisa que se lhe diga. Também pode aparecer muita coisa que é ligada ao mercado informal. As pessoas, devido aos chamados impostos, vamos aumentar os impostos para aumentar a receita no curto prazo, o que faz é que vale a pena transgredir, vale a pena sair do mercado e começar a trabalhar ao pescado. Portanto, como diz bem, é uma reflexão a fazer. Mas há uma reflexão também mais inteligente da nossa geração, Isabel, que é podemos caminhar juntos para produzir níveis de crescimento económico, que são esses que vão pagar as nossas reformas, que são esses que vão permitir que os jovens cá fiquem. Porque senão o que nós ficamos, de facto, é com pequena capacidade de os manter e pequeníssima de atrair novos, porque os que nós mantemos também não são suficientes. A taxa de natalidade em Portugal é 1.3%, portanto não substitui os que estão a... E Isabel já tinha levantado essa questão precisamente da segurança social e neste último documento de estratégia orçamental o Governo já identifica como um dos riscos precisamente um aumento do desemprego e um aumento das despesas sociais. E a continuação da baixa de natalidade, porque as pessoas não têm condições. Portanto, a juventude, as pessoas que estão agora na força da vida, entre os 25 e os 35 anos, nem sequer têm condições para... As condições também... Não têm desde logo um emprego, não é? Não têm desde logo um emprego, portanto, ou seja, tudo isto depois está ligado e depois é um ciclo desvirtuoso, não é? Mas aí é que eu acho que tem que atuar a flexibilização laboral, porque é muito diferente. As empresas, repare, está tudo atrapalhado, estamos num momento de transição e, portanto, não se pode pedir às empresas que assumam riscos, quer dizer, numa altura de uma incerteza destas, mas agora é muito diferente se realmente a legislação laboral permitir-nos um maior nível de risco, tudo isto melhora. Portanto, ou seja, é preciso ver isto com... Acho que os sindicatos têm um papel importantíssimo a desempenhar aqui e têm que ver isto antecipando o futuro e vendo isto de uma forma moderna e sem preconceitos do passado, porque não estamos em altura de, de facto... O melhor indicador para dizer que temos que mudar o modelo, no fundo é o que está a saber dizer, são esses números. Esses números sugerem que o modelo está errado, que é preciso fazer diferente. Como? Vamos ver como é que os outros estão a fazer. E também foi dado o exemplo da Suécia e da Alemanha, que são dois bons exemplos. e estamos a falar de Estados que, à partida, o Estado social é forte, chamar de Estados... Sobretudo nos países nórdicos, não é? E a mudança na Alemanha foi feita pelo Schroeder, que era uma pessoa de esquerda, e vê-se que o custo unitário por idade produzida baixou lá. O que é que baixou? Começaram a produzir mais. E produzir mais vem de todos. Vem desde o gestor, que é a parte interessada em também ser mais responsável por aquilo que está a coordenar, pelo empresário. Também o empresário de trabalhar mais com capitais próprios e menos com subsídios de Estado, que no fundo as contas todas acabam aqui por camuflar. No fim de acaso socializavam os problemas. O lucro era meu, era comprar um carro ou uma viagem, mas depois quando havia problemas o Estado que me ajude a subsidiar. E todo este novo paradigma vai levar, de facto, a uma nova competitividade. Mas como bem este documento de estética orçamental sugere, os indicadores para daqui a três ou quatro anos são simpáticos. Ou seja, o que está a ser feito, se for cumprido... Mas não há algum otimismo nesses indicadores, Rui? Mesmo comparando com aquilo que a Troika prevê para os próximos três, quatro anos. Repare, Ruben, se o otimismo é em 2016 crescer 2,8% do PIB, e saber que o custo hoje do serviço da dívida é 5%, repare que não temos salvação, não é? Ou seja, eu estou a ter um custo de 5%, que é mais de 100% do PIB, já agora, já vai em 112, não é? E tenho crescimento 2,8%. Ou seja, eu vou necessitar de muito esforço e de muita compreensão por quem me emprestou dinheiro. Que eu acho que irá tê-la e está a tê-la. E está a ter. Mas o que é relevante é, nomeadamente, a nível do comércio externo. Ou seja, pela primeira vez é sugerido que nós, para o ano, as contas ficam equilibradas, com 0,4% do déficit, e em 2016, pela primeira vez que haja memória, vamos ter superávit comercial de 5%. Ou seja, o que estamos a produzir, o que estamos a vender, é mais do que o que estamos a comprar. Enfim, isto são indicadores notáveis. E são indicadores, alguns deles, que já venham no fim deste ano e para o ano. Portanto, há haver um desvio. Por exemplo, o Governo sugere, neste documento estético-orcemental, que a recessão este ano vai ser a 3%. Quando há três semanas, dizia que era 3,3%. Não ganhava nada em dizer que vai ser melhor. Ou seja, podem aparecer algumas pistas de que isto é verdade. E isto a ser verdade não quer dizer que as pessoas percebam isto e vão entorizar isto em termos de futuros eleições. Eu tive a semana passada quatro turmas com testes, e tive estes quatro dias de ecologia, quase 140 testes. E uma delas era, a pergunta que coloquei era, como é que você compara aquela frase do Presidente do Banco Central Europeu, do... E as pessoas não entendem a necessidade da austeridade. Continuo a dizer que a austeridade é uma morte ao crescimento económico. Porque confunde o conceito de crescimento com o conceito de desenvolvimento. E agora vou parar que se não monopolize. Eu pego nessa deixa, até porque na semana passada falou-se muito precisamente, e tem-se falado muito na Europa, desta questão da austeridade e do crescimento, e sobretudo daquilo que pode ser feito a nível central para estimular o crescimento. Na Europa é preciso que haja, de facto, um plano central, um plano único, um novo plano Marshall para lançar a economia. Eu acho que sobretudo é preciso mais a Europa. Temos vindo a falar muito sobre isso, não é? Se realmente queremos ser Europa. Enfim, as discussões que temos tido aqui. Mas sabes que eu tenho umas teorias diferentes. Enfim, eu acho que muitas das medidas que estão no documento da Troika e que nós estamos a fazer em Portugal, não são a austeridade. São coisas que nós devíamos fazer de desperdício. A austeridade é quando nós estamos a ir além daquilo que precisamos. Agora, há muita coisa aqui que estamos a falar de desperdício. Portanto, aquilo que podemos criticar é se fosse a oposição, o que eu conto muito estaria em cima da jogada, não é se estamos a tomar estas medidas para retirar rendas excessivas, etc. O que eu estaria a ver era justamente como é que é o andamento das reformas estruturais que temos que fazer. Agora, quando eu digo que os hospitais têm que ser mais eficientes, quando eu digo que não pode haver rendas excessivas em alguns setores da nossa economia, quando eu digo que não podemos estar a ter emprego, que na realidade não é verdade, porque as pessoas deviam estar, e nós tivemos esse problema, nós sabemos que a opção deste governo, por exemplo, relativamente aos subsídios de Natal e de férias, era justamente isso. Ou diminuíam 150 mil empregados públicos, ou então cortavam-no todos para justamente não agravar ainda mais as estatísticas do desemprego. Portanto, isto não é austeridade, isto é nós fazermos aquilo que temos que fazer corretamente. Outra coisa é quando, a austeridade já é quando a distribuição destes sacrifícios não é feita de forma correta, e então aí estamos a ir, de facto, a fazer cortes onde já não devemos fazer porque não fazemos as reformas estruturais que temos que fazer. E é isso que este governo tem que estar atento. Obviamente, passou um ano, obviamente já foi muita coisa feita, mas o resto da legislatura tem que ser muito clara no sentido que as reformas estruturais e as verdadeiras poupanças têm que ser feitas. Mas é certo também que as pessoas têm que compreender que muitas dessas reformas passam por criar desemprego, porque uma das reformas... Na primeira etapa. Na primeira etapa. Passa por as pessoas meterem na cabeça que quem cria emprego e riqueza é o setor privado, não é o Estado que cria riqueza. Isso já foi meio-ministro das Finanças, tem repetido a adnáusia, e eu, de facto, não posso, enfim, que eu devido respeito até pela... Porque, enfim, não tenho nem um pouco, nem mais ou menos, é que se partiza o senhor-ministro das Finanças, mas, de facto, ele tem repetido a adnáusia, atenção, que, de facto, não é o Estado... Quer dizer, o modelo do Estado criar estímulos à economia, etc., uma coisa é criar estímulos, outra coisa é ser o próprio Estado a substituir-se ao setor privado. E isso já se viu os resultados que deram. Portanto, ou seja, o que faz-me impressão, as pessoas continuarem a insistir... A gente não sabe se a austeridade ou a dita austeridade, que eu não lhe chamo austeridade, vai resultar. Mas uma coisa é certa, o outro modelo é que não resultou de certeza. Portanto, isso a gente se entende aqui, não é? E a nível das medidas, Isabel, olhando-te, obviamente, para o setor da saúde, em que a Isabel é especialista, essas medidas e essas reformas estão a ser feitas dentro do timing e do ritmo que se espera? Olha, eu vou dizer uma coisa super polémica. Eu acho que, enquanto não privatizarem à séria os meios de produção do setor da saúde, não vai acontecer nada. Porque, é assim, o setor da saúde é tremendamente mediatizado e é uma coisa muito importante para as pessoas. Ou seja, o direito à saúde, como é evidente, é talvez das coisas mais importantes, como dizem os brasileiros, não haja saúde e paz, o resto vem atrás. E, portanto, o tema da saúde é um tema muito especial. E isso faz com que, de facto, o setor da saúde, em todo o mundo, seja protegido, digamos, das medidas de eficiência que se exige a qualquer setor. Ou seja, qualquer tentativa de tornar o setor mais eficiente, a intenção que não é racionar é tornar mais eficiente, de facto, os atores do setor conseguem ter muita atenção pública no sentido de não se fazer. Portanto, a resistência à mudança é brutal e porque as pessoas, de facto, têm medo que deixem de ter esse direito. O que é uma proteção péssima, porque, efetivamente, depois as coisas não se fazem e põem em causa a sustentabilidade. E, mais tarde, devemos trancar a orelhinha e depois a aluna até sangue. E, portanto, eu não acredito que, por causa disso, e também por causa da inflexibilidade que o Estado acaba por ter na forma como gera, porque o Estado tende a ver qualquer diferença de tratamento, tende a ver isso como uma inequidade. E, portanto, não se consegue premiar, não se consegue dar incentivos sérios numa indústria tão complexa como é a saúde ou, se quiser, uma empresa tão complexa como é um hospital, isso, de facto, não é possível ser feito no setor público. E, portanto, eu acho que nenhum governo tão cedo vai ter a coragem de fazer isso, ou sequer pensar como eu estou a dizer, mas eu não acredito que, sem um incentivo externo, e aquele incentivo externo leia-se um setor privado, eu acho que o Estado não vai lá chegar. Não acredito, e não acredito com base naquilo que já aconteceu aqui e nos outros países. E, por isso, é que todos os países da Europa estão a evoluir para modelos mistos em que, efetivamente, o benchmark com o setor privado lucrativo e sem ser lucrativo é uma variável que não tem, não interessa nada se é lucrativo ou deixa de ser, portanto, o que interessa é aquilo que verdadeiramente depois custa aos contribuintes o acesso à saúde de forma solidária e paga pelos nossos impostos. E, portanto, enquanto não criarmos esse estímulo e deixarmos destas ideias de que a saúde não é um negócio, etc., a saúde é um grande negócio a nível mundial, vale entre 10% a 15% do PIB dos países, e, portanto, é uma ideia romântica que tem dado cabo, que está a dar cabo, na minha opinião, da sustentabilidade do setor da saúde em Portugal. Mas em Portugal temos condições para avançar também para esse... Eu acho que temos que começar a criar condições, é o que todos os países da Europa estão a começar a fazer, outros já começaram e estão bastante adiantados, uma Holanda está bastante adiantada, uma Alemanha está bastante adiantada, porque, efetivamente, não há outra forma. E, portanto, eu não acredito... Quer dizer, porque a pressão é muito grande, ou seja, mesmo que se diga, repare, neste momento quem é que é o impopular? Não é o Ministro da Saúde por tentar que o setor seja mais evocente. Portanto, o que os hospitais reclamam, e não só os hospitais, os centros de saúde, enfim, todo o setor, parece mentira, e que estão... Logo, o argumento é que estamos a dar cabo da qualidade, e estamos a cortar o acesso das pessoas, e não é nada disso que estamos a falar. O que o Ministro está a impor, giram como deve ser, giram os orçamentos que têm, e, portanto, o mal da fita é sempre quem... E já tivemos Ministros que caíram por causa disto, não é? E temos vários exemplos da resistência à mudança deste setor. Muito grandes, não é? Não se consegue fechar material ao frente da costa. Quer dizer que é uma coisa que se mete pelos olhos dentro de qualquer pessoa, minimamente, faço uma análise minimamente técnica, que é evidente que tem que fechar. E, portanto, obviamente aqui um cínico que esteja a ver neste momento o programa diz que, pois, ela é do setor privado, mas, quer dizer, é uma estratégia delineada desde há muitos anos da reorganização da rede hospitalar de Lisboa pelo próprio professor Correio de Campos, e antes do professor Correio de Campos, pela Ana Jorge, quando estava na presidência da ARS, no tempo da Malora Campos, portanto, é uma coisa que é transversal a vários governos PS e PSD, e quando chega a altura de cortar o bacalhau, como eu costumo dizer, é uma resistência com argumentos que não têm perto da cabeça. Mas isso é um problema de comunicação, essencialmente as pessoas não percebem que... São os interesses instalados. Não, quer dizer, são muitos interesses instalados e depois, de facto, a política a aproveitar de forma errada e não antecipando, efetivamente, os graves problemas que vamos ter com o modelo social a nível da Europa, não se, de facto, não se fazer aquilo que tem que ser feito. E, portanto, as pessoas agarram-se... O tema da material da feira da costa é uma coisa tão ridícula como dizerem que tem que se esperar por todos os santos para se fechar a material da feira da costa quando todos os santos não estão dimensionados para a dimensão atual da material da feira da costa. Porque, obviamente, todos os santos, se abrisse amanhã o hospital de todos os santos, amanhã só tinha capacidade para cerca de 3 mil partos. Ora, a material da feira da costa está a fazer 5 mil e tal. Porquê? Porque já se sabia quem planeou a oferta de Lisboa ainda antes das parcerias público-privadas. Portanto, o tema daqui das parcerias público-privadas não interessa nada para a equação. Portanto, quando Louros foi planeado, porque ainda nem se sabia, quando Louros foi planeado a primeira vez, à séria, portanto, Louros é uma coisa que sonha há 90 anos, mas, quer dizer, quando foi planeado a primeira vez nem se pensava que ia ser em parceria público-privada. E, portanto, foi planeado. Portanto, já se sabia que Santa Maria ia ficar com menos partes, que temos São Francisco Xavier. Portanto, quem pensou nisso há 10 anos atrás já sabia que a material da feira da costa tinha que ser dividida por outras materialidades. E porquê? Está a ver, portanto, ou seja, quando se fala técnico, nós, tecnicamente, quando falamos sobre estes despidos de argumentos políticos e destas guerras todas, não há dúvida, nem tem espinhas. Percebe o que eu quero dizer? Mas agora o setor da saúde pode ser penalizado por algum estigma que esteja a ser criado em relação a parcerias público-privadas? Sim, eu penso que a discussão das parcerias público-privadas no caso do setor da saúde não é igual à discussão das parcerias público-privadas dos outros setores. Enfim, são condições completamente diferentes, são parcerias com uma estruturação completamente diferente. Eu penso que o tema das parcerias, já falámos disso aqui, é sempre. O que temos que analisar é se os investimentos que foram feitos, sejam eles em hospitais, sejam eles em estradas, sejam eles no que for, se faziam sentido ou não. Depois, o project finance ou o parceria público-privada é só um instrumento financeiro, se quiserem, e neste caso, no caso da saúde, de introdução de benchmark privado e de criar alguma tensão criativa, digamos, no setor, de se fazerem as coisas. Portanto, ou seja, se os investimentos, se uma autoestrada, Lisboa ou Porto, não faz sentido, não é por causa de ter sido a parceria pública ou a privada, é porque não faz sentido esse investimento. E, obviamente, se calhar nos contratos, os privados protegeram-se, achando que o investimento não fazia sentido, protegeram-se, se calhar, agora nesses contratos. Negociaram as minhas condições. Claro, porque não quiseram arriscar coisas que foram, se calhar, temos dias do Estado a querer fazer infraestruturas que não eram necessárias. Vamos lembrar, por exemplo, dos estádios de futebol. Quer dizer, a gente agora acha muito agrada, na altura, caiu o carmei atrendado se não se fizesse nesses estádios de futebol, mas agora estamos a pagá-los, não é? E parece-me evidente para qualquer pessoa normal que não era necessário fazer, nem o país conseguia ter dinheiro para estar a fazer desses estádios de futebol. E agora as pessoas é que já se esqueceram, mas, quer dizer, foram feitas muitas tolices ao longo dos últimos, e transversais a vários governos, não é? Na saúde, eu penso que a discussão cai por terra porque qualquer pessoa que analise os contratos feitos nas parcerias público-privadas em saúde verificará que são, de facto, exemplares na contratação pública, não é? E, portanto, não penso que poderá haver alguma tentativa de contagem mediática, mas cairá, claramente, à primeira análise minimamente séria dos contratos que estão em cima da mesa. Rui, mas nos outros setores, as parcerias público-privadas ainda são identificadas aqui pelo próprio executivo como um risco a estas previsões do... Ele identifica bem, como disse bem Isabel, e ele clarifica que, essencialmente, é no rodoviário. Depois, às famosas rendas excessivas do setor elétrico, que é um trabalho notável feito pelo Banco... o BPI, Banco de Investimentos, e de vários... de vários opinion makers e estudiosos. De facto, aquilo fica um pouco enviosado porque há muita contra-informação, mas é claro, eu também trabalhei sete anos no setor. De facto, há um risco muito colocado da parte apenas do Estado e não da parte do investidor. Por outro lado, as rodoviárias, que é de facto, para além de haver o risco mal dimensionado, há que nem se quer fazer sentido elas existirem. E também é referido no documento que também está previsto indemnizações para concursos que foram cancelados, o que devia de ser, no seguimento daquilo que bem colocou a Isabel, responsabilizados. As pessoas que já depois saberem que não deviam de avançar, avançaram com contratos que vão ser penosos para o Estado prestado, para o Estado, para os cidadãos em posição, mas também para as empresas que os assinaram. Porque assumiram compromissos, muitas vezes, de expectativas. E podem ter abdicado de outros projetos. E que há expectativas, porque isso tudo, nós entrámos num processo, esses 15% de desemprego, aparece eventualmente muita clarificação do informal. Ou seja, muita parte dos contratos que eram feitos, eram feitos na perspectiva de que avança com obra, coloque fácil o contato, porque temos estas burocracias todas em cima da mesa, não é? Pronto, eu acho que a maior revolução que nós podemos ter, ou a maior forma que podemos ter, é a forma da transparência e da responsabilidade. Ou seja, quem comete o erro, deve sentir as consequências do erro. Não estamos a falar em questões penais ou questões de bom senso, mas deve ser somente na questão ética, na questão moral. E se a moral vier ao de cima, meio que a minha andada fica para as novas gerações seguirem os mais velhos, que é no aspecto cultural, que é tentar fazer melhor o que nós deixamos, o que nós fizemos. Rui Moreira de Carvalho, Isabel Vaz, obrigado pela presença neste Closing Bell. Obrigado. Rui Moreira de Carvalho, Rui Moreira de Carvalho,